Vídeo, Represa Rio das Pedras e Mata Atlântica, em 4K, com o drone Alteo Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Nesse vídeo, fomos até a Serra de Santos, pela rodovia Anchieta. A intenção era visitar a Estação Alto da Serra, um lugar bem legal, onde é possível visitar várias cidades do litoral paulista. Mas, infelizmente, na estrada que levaria à estação, encontramos um portão fechado e ninguém para nos atender. O local fica dentro de uma área da Petrobras. A solução encontrada, para não perder a viagem, foi voar de um ponto plano, a uns 500 metros antes do portão, e ver o que poderíamos encontrar de interessante para filmar com o drone. Voando com o drone, a mais ou menos 2,5 quilômetros de distância, encontrei esta bela represa. Vamos ver o que o computador tem a dizer sobre esse local. A Represa Rio das Pedras é uma importante represa localizada no estado de São Paulo, Brasil. Ela está situada no município de Joanópolis, na região conhecida como Circuito das Águas Paulista, e faz parte do sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. A represa foi construída entre os anos de 1978 e 1981, com o objetivo principal de fornecer água para o abastecimento público e também para a geração de energia elétrica. Ela é alimentada pelos rios Jaguari e Jacareí, que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Com uma área total de aproximadamente 9,3 quilômetros quadrados, a Represa Rio das Pedras possui capacidade para armazenar cerca de 114 milhões de metros cúbicos de água. Ela é uma das principais represas que abastecem a cidade de São Paulo e regiões vizinhas. Além de sua importância para o abastecimento de água, a represa também é utilizada para a prática de atividades de lazer e turismo. Suas águas tranquilas e a beleza natural ao redor atraem visitantes que desejam desfrutar de momentos de descanso e recriação. É comum encontrar pessoas praticando esportes aquáticos, como pesca, canoagem, stand-up paddle e passeios de barco. A Represa Rio das Pedras também desempenha um papel fundamental na preservação do meio ambiente e na conservação da biodiversidade local. A região ao redor da represa é composta por uma vegetação característica da Mata Atlântica, com uma variedade de espécies de fauna e flora. No entanto, é importante ressaltar que a disponibilidade de água na Represa Rio das Pedras e em outras represas que abastecem São Paulo é um tema constantemente monitorado e debatido, uma vez que a região enfrenta desafios relacionados à escassez hídrica. A gestão adequada dos recursos hídricos e a conscientização sobre o uso responsável da água são essenciais para garantir a sustentabilidade desse importante manancial. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Em breve teremos mais dois vídeos com drone Altel Evo Nano Plus. Um referente à obra do estádio do Pacaembu e outro testando a função inteligente, o ActiveTrack. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.